Boa noite senhoras e senhores Fala galera, Dedezinho aqui, tudo beijo com vocês Espero que sim Por que morcego fica de ponta cabeça? Por que morcego não gosta de luz? Para esses e outros porquês, assistam esse vídeo até o final Não perca tempo, inscreva-se se não for inscrito Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe e comente este vídeo Simbora de number one? E o primeiro porquê é Por que os morcegos ficam de cabeça para baixo? Essa é uma dúvida que eu sempre tive, hein? Ao contrário das aves carinatas que podem alçar voo de onde estiver Os morcegos precisam se lançar de algum lugar alto Ou então pegar em balo para poder voar E estando de cabeça para baixo é uma forma de prevenção Pois se acontecer algo já estão lá prontos para voar Por que número dois? Por que não podemos matar o morcego? Temos leis que protegem os animais silvestres E os morcegos não ficam de fora dessa Sendo assim, não é permitido matá-los Pois seria um crime ambiental Por que número três? Por que os morcegos lideram as discussões de serem ou não Os responsáveis pela proliferação do vírus conhecido como coronavírus? Acontece que os morcegos são um dos grupos mais diversos de mamíferos do mundo E carregam consigo diversos micro-organismos, incluindo o vírus Esses fatores fazem com que esses animais ocupem o topo da lista de zoonose Que seria doenças que se manifestam sobretudo em animais silvestres Podendo atingir os seres humanos Como por exemplo a raiva Por que número quatro? Por que um morcego é importante para nosso ecossistema? Temos espécies de morcegos que se alimentam de frutos Sendo importantíssimos para fazer a dispersão de sementes E consequentemente a regeneração natural das florestas Por que número cinco? Por que os morcegos são vistos como chupa-sangue? Temos aproximadamente 1400 espécies de morcegos E dentre elas, cerca de apenas três espécies Alimentam-se de sangue Sendo classificados como animais hematófagos Então por causa dessas espécies de morcegos hematófagos Eles recebem essa fama Por que número seis? Por que um morcego hematófago chupa o sangue do animal até deixá-lo vazio? Isso é mito galera O que acontece é que eles fazem uma pequena ferida na pele do animal Em uma região fina com seus dentes afiados E lambem o sangue Mas não drena tudo a ponto de esvaziar o tanque Chega a ser uma quantia equivalente a uma colher de sopa Ah dedezinho, mas seria muito fácil o animal grande espantar esse morcego Pois é galera, mas nem sempre os animais percebem Porque os morcegos possuem substâncias anticoagulantes e anestésicas em sua saliva O que não deixa o animal perceber que ele está ali Por que número sete? Por que os morcegos são importantes na produtividade agrícola? Das 1.400 espécies de morcegos Cerca de 75% alimentam-se de insetos Sendo responsáveis por fazer controle das populações de insetos consideradas pragas agrícolas Por que número oito? Por que as asas dos morcegos são diferentes das asas dos pássaros? Ao contrário dos pássaros, morcegos não são aves, mas sim mamíferos Então suas asas não são apenas sustentadas por ossos Como são seus próprios dedos Interligados por membranas que estendem-se aos pés Formando suas asas Por que número nove? Por que os morcegos não gostam de luz? A visão dos morcegos é perfeitamente adaptada aos ambientes com pouca luminosidade Acompanhando de uma ajudinha para se orientar no escuro Chamada ecolocalização Conhecida também como sonar Então não tem necessidade de caçar durante o dia E ser um animal diurno Por que número dez? Por que os morcegos não voam durante o dia? O voo noturno ou crepuscular Que seria o chegar da noite, o pôr do sol É uma forma de evitar que seu organismo entre em pane Pois uma vez que esses animais possuem asas membranosas e escuras Absorveria uma quantidade de luz solar que iria superaquecer esse animal Por que número onze? Por que os morcegos geralmente não despertam simpatia nas pessoas? Sua aparência, o fato de serem associados aos vampiros, que são os morcegos hematófagos E a possibilidade da zoonose, que seria as doenças de animais silvestres infectando os seres humanos Esses são um dos fatores que fazem com que esses animais não despertem simpatia nas pessoas Por que número doze? Por que os morcegos são chamados de ratos de asas? São chamados assim por terem características de mamíferos em comum com esses roedores Como pelos no corpo, ouvido médio, dentes Porém não são ratos e muito menos a evolução deles Por que número treze? Você já deve ter se perguntado por que o Batman escolheu um morcego Por que esse animal? De acordo com o super herói, ele temia os morcegos Então transformou o seu medo na solução Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado do conteúdo Não esqueça de deixar nos comentários Qual foi o porquê que você mais gostou Vou ficando por aqui Um grande abraço do Dedezinho E até a próxima aventura E até a próxima formulated